Em 2021 um homem chamado Sam postou alguns vídeos na internet dizendo que sua casa está assombrada. Frequentemente ele escuta passos pela casa e acredita que o gato dele vê algo que ele não consegue ver. O gato sempre olha numa posição fixa e quando o dono vai ver não tem nada lá. E ele também disse que o comportamento do gato mudou nos últimos tempos e ele não sabe mais o que fazer. Dias depois ele começou a ver que várias lâmpadas da casa começavam a piscar no lugar sem parar. Chegou a pensar que fosse um problema elétrico. Ok, só colocou um novo bulbinho e vamos ver se funciona. Preste atenção porque a lâmpada do lado de fora também tinha o mesmo problema. No mundo espiritual quando um espírito mal está próximo de aparelhos eles geralmente falham. Um outro dia a casa dele acabou a energia do nada, mas as outras casas ao redor tinham um eletricidade. E aí E aí E aí E aí E aí Quando ele estava saindo do porão repare que começou a ouvir barulhos inexplicáveis. E aí 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 Sam quase dá uma freada na cueca quando nada, a porta da máquina fecha sozinha com força. Muita atenção no replay em câmera lenta e com zoom. Com medo de ficar na casa assombrada, Sam liga para um parente e diz que vai para um hotel. Repare que nesse momento do nada a porta fecha sozinha atrás dele. Nesse momento ele percebe que tem algo estranho ali próximo a ele. Sabe? 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 Você decidir. Você deve ter muita responsabilidade porque ali são depositados valores reais. Inscreva-se com esse meu código que está aqui abaixo, o FERPA. Vou deixar o link aqui na descrição e no topo dos comentários. E receba de boas-vindas um bônus de até mil reais. Mais 40 rodadas grátis. Você pode jogar o Blaze no celular, no tablet ou no PC. Só que acontece. Hoje eu vou jogar no computador. Para você depositar você entra aqui no site do Blaze. Clica nesse botão vermelho. Depositar. Ali você faz o Pix. O dinheiro cai na hora e você já pode começar a jogar. E bora começar. Começando em 3, 2, 1. O dadinho vai subindo e multiplicando. Tem que parar antes de o dadinho parar sozinho. Antes de ele crashar. Já estou com um mil aqui na conta. Cara, se dobrar já está ótimo. Parei. Dobrou o valor. Ganhei. 1.284 multiplicou por 2.14. Olha, poderia ter ganho. Ter ganhado. Já está multiplicando por 5. Olha. Nossa, ia ganhar muito mais. Mas eu parei antes para garantir. Vamos ver quanto que ele vai parar. 8 vezes. Nossa senhora. Já está 8, 9, 10. Cara, ia ganhar muito mais. Mas para quem jogou 600 ganhou muito. Ganhou 1.200. Está ótimo. Crashou no 15, 44. Mas está ótimo. Está bom demais. Lembrando que se você ganhou valor no Blaze. As retiradas são muito rápidas. São por Pix. E se você tiver alguma dúvida, o Blaze tem suporte ao vivo 24 horas por dia. 7 dias por semana. Inscreva-se no Blaze. Com esse meu código FERPA. E receba de boas-vindas um bônus de até mil reais. Mais 40 rodadas grátis. Bora para o vídeo. É nóis. Os fenômenos misteriosos e sobrenaturais continuam acontecendo na casa de Magical Poltergeist. A família que vive nessa casa afirma que a casa está assombrada e acredita que se trata de um espírito mau. Recentemente, uma das câmeras de segurança da casa gravou essas imagens. Mas prestem muita atenção. De repente, eles escutam três batidas na porta. Mas quando vão verificar, não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Momentos depois, inexplicavelmente, o cercadinho do bebê se mexe sozinho. Assustados, todos saem do local. Repare que o pai, a mãe e o bebê estavam na cama só que acordados. Como estava muito escuro o quarto, eles não viram o que tinha passado diante deles. Mas a câmera de visão noturna gravou o momento em que um vulto preto passa da esquerda para a direita. Ele surge do nada e vai atravessando o quarto até desaparecer. Eu coloquei um filtro aqui na imagem. Repare que dá para ver bem melhor agora. George, o pai da família, disse que sentiu arrepios nesse momento. Por isso, fui checar a câmera. Um outro dia, uma outra câmera gravou essas imagens. Eles estavam vendo a TV e parecia estar tudo tranquilo. A mulher se caga de medo quando vê uma cadeira e um cesto de roupa sendo arrastados ao mesmo tempo. Manifestações do tipo poltergeist acontecem frequentemente nessa casa. Hold on. This is fucking ugly. I wanna stop. Stop. How the fuck is that motherfucker moving like that? Fucking literally that motherfucker. Baby, you see that? You fucking see that shit? I told you. I told you. I'm literally done with this. I'm about to just go in the other room. Cause you're starting to piss me off. Nesse outro dia eles haviam jogado o jogo da Ouija. Quando do nada e inexplicavelmente a maçaneta da porta começou a se mexer sozinha. Só que quando George abre a porta e entra no quarto, repare, não há nada lá. Dias mais tarde preste atenção no que uma outra câmera de segurança filmou. Primeiro algo que aparenta ser um vaso com pedrinhas cai. E logo na sequência na cozinha repare no balde em cima da mesa. Aparentemente algum tipo de força sobrenatural derruba o balde. Quando parecia que havia terminado repare algo derruba o balde da mesa no chão. Nesse outro dia preste muita atenção na boneca que está em cima da casa. A mulher não percebe mas ela começa a se mexer sozinha. A mulher não percebe mas ela começa a se mexer sozinha. A mulher não percebe mas ela se mexer sozinha. Muita atenção ao fundo na sala de jantar. Algo começa a se mexer sozinho na mesa e também é derrubado no chão. Real ou não, como sempre, você decide. Essa usuária postou vídeos muito estranhos em seu TikTok. Ela coleciona bonecas antigas e certo dia viajou até a casa de sua amiga que dizia que tinha umas bonecas pra dar pra ela. Isso aconteceu em Tennessee, nos Estados Unidos. Tchau, tchau. Ela comentou que a amiga dela ia ficar com raiva. Isso porque quando ela estava vendo as bonecas, uma das bonecas começou a se mexer sozinha. Foi aí que ela começou a gravar com o celular. Ok. A amiga dela não queria que ela gravasse, mas preste muita atenção que em certo momento a boneca se mexe sozinha, ela se mexe para um lado, pisca um olho e depois volta para a mesma posição. Como ela faz isso há anos colecionando bonecas já havia acontecido outras vezes. O problema é que ela levou para casa dela e coisas estranhas começaram a acontecer lá não é? Son of a bitch, I'm telling you, I'm about to lose it. I'm literally, oh my god I'm freaking out, please, for just a few minutes, not play with any more toys. I'm trying to make sure my baby's not trying to fall out the screen door, but I'm scared to shut my own front door right now. Repare com o zoom, o primeiro um dos brinquedos da filha dela começou a ligar do nada. momento depois um outro brinquedo começou a funcionar sozinho inexplicavelmente. chan. I'm pretty sure, god almighty, there was that one, yep, there's no reason for that to be playing. We've been in here for two hours, we got home from dinner about two hours ago, we've been in this living room and that toy has not went off once, so it's not because it's being pressed just by that tub, like... This brinquedo just works when someone or something presses him. However, it started to work alone and the lady was very scared. Oh god. And I don't have a car right now, I can't leave, like, I would leave right now. This is usually the part where I just ask the ghost to please stop, cause it's scaring me. Whoever's doing that, leave please stop, cause I'm here with my baby alone. I can't leave, I'm scared. Please, just respect that please. Um outro dia ela estava tentando tirar uma sujeira de dentro do olho, então fez um vídeo com um celular. Um outro dia ela estava tentando tirar uma sujeira de dentro do olho, então fez um vídeo com um celular. E aí você viu, atrás dela inexplicavelmente uma das gavetas abre sozinha. Foi aí que ela começou a pensar que tinha algo dentro do armário. Um outro dia ela estava tentando tirar uma sujeira de dentro do olho. e no fim. Um homem chamado Dom afirma que seu apartamento está assombrado. Frequentemente ele vê um vulto estranho andando pelo local Ele também tem um gato preto que as vezes fica assustado olhando pro nada Só que o dono acha que o gato vê algo que ele não consegue ver Ele afirma que está sozinho em casa e repare que a porta começa a abrir e fechar sozinha Preste muita atenção na sequencia do vídeo Assim que ele entra no banheiro repare que não há ninguém lá Dois dias mais tarde ele gravou esse outro vídeo Após ele ouvir barulhos vindos do banheiro repare que a luz estava ligando e desligando sozinha Eu dei o zoom aqui na imagem e coloquei em câmera lenta Repare que aparece alguém ou algo que aparentemente estava espiando ele Hello? 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 I really don't appreciate this I need to stop E novamente quando ele foi verificar repare que não havia ninguém lá Hey guys Just waking up, getting ready for work And here we go once again We got this door moving We got my bathroom door moving Hey, please stop, spirits Please I'm actually, like, honestly scared to go check right now Logo quando ele acordou e estava se preparando para ir trabalhar começou a ouvir barulhos E olha o que acontece Do nada um cesto de roupas cai sozinho Hey guys, so I just got home from work And I was reading through your comments Of course I already got this happening Got this door creaking Moving once again Stop I said stop Kitty, kitty Stop I said stop What the hell? Dessa vez, repare assim que ele abre a porta só estava o gato ali Kitty Kitty Stop I said stop What the hell? Dessa vez, spirits, this is enough I said stop Enough is enough Ok I said stop Ele acredita que algo mal está ali e não quer ir embora Ohpelho No Me No 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 Do nada, um vulto assustador apareceu espiando ele. Preste atenção, porque o vídeo não tem corte. Ele toma coragem e vai andando até o closet, mas quando se aproxima, repare, não há ninguém lá. Será que se trata de um espírito real, um espírito do mal que está ali? E deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Tim do canal, Tim Morozov, retornou à casa assombrada do Poltergeist. Na visita anterior, Tim tinha encontrado no sótão algo muito estranho que ele acredita ser um tipo de tabuleiro antigo com uma caveira. Ele não deu o сигнал, mas não tinha nada. Estranho. Misteriosamente o aparelho que detecta frequências eletromagnéticas dele parou de funcionar. Quando o Tim estava dando uma explicação sobre o portal, repare que atrás um objeto se mexe sozinho lentamente. Uma das câmeras gravou O momento em que uma bola atrás de Tim começa a se mexer do nada. Como não estava tendo muita manifestação, ali Tim decide tirar um cochilo. Um pouco mais de uma hora depois ele acorda após escutar barulhos. Um balde foi arremessado atrás do Tim. Tim, mas assim que ele se aproxima, o balde não para de se mexer. Tim acredita que algum tipo de força sobrenatural estava ali segurando o balde. Digitado, ele chuta o balde, mas isso só enfureceu mais o poltergeist. Muita atenção assim que ele voltou para o outro cômodo. Repare que o tabuleiro que ele havia encontrado estava espedaçado no chão. Uma câmera gravou o momento em que ele foi arremessado. Muita atenção no outro cômodo, algo estava brincando com a bola. Tim acredita que na verdade o poltergeist está tentando enganar ele se disfarçando de criança. Muita atenção no chão. Quando parecia que tu estava mais tranquilo, Tim teve um dos piores dias de sua vida. Preste muita atenção e não perca nenhum detalhe. O guarda-roupa estava tremendo, parecia que tinha algo dentro dele. Repare que de repente abre uma porta e depois a outra. Uma roupa que aparenta ser um paletó antigo sai voando do nada. A câmera de outro cômodo pegou o momento em que o paletó passa por ela. Tim estava extremamente assustado nessa hora. Enquanto o Tim examinava o paletó repare no outro cômodo, algo começa a brincar com o paletó. Com a bola novamente, mas isso parecia ser apenas uma distração. Repare, de repente, diante da câmera, algo começa a pressionar o patinho de brinquedo. Muita atenção no replay e em câmera lenta, algo passa uma rasteira no Tim. Salve galera, beleza? Eu sou o Rafael Ferpa, eu espero que vocês realmente tenham curtido o vídeo de hoje, beleza? Se você curtiu e não está inscrito no canal, já se inscreve aí, compartilha com os amigos, que é nóis. E é isso aí galera, olha quem está ali atrás de mim de boa na canoa, ali no sofá. E aí Teodoro, dá um salve aqui pra galera. E aí Teodoro. Ó galera, siga como o Teodoro vai reagir quando eu começar a falar o bordão do canal, né? Ó, presta atenção. Então é isso aí galera, até o próximo vídeo. Eu espero que vocês realmente tenham curtido aí, beleza? E se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho